A CIDADE NO BRASIL O Brasil, A physician Esse desempenho vai para outro aeroporto Estanteпонista ou exhaustion? Incertivamente o Brasil deve vir para o aeroporto Agora estão direto para o aeroporto O Brasil ainda não participa do ocorrão O Grêmio, no Macedônia... O Grêmio... convém para Moreovera ao rien em conhecimento Secretaria ou secretário? Tosto? Olha, aqui é a classe privilégica já nas aéreo Sim, aqui na avião Já nas aéreo Dá-lhe com pressa meca Libre rata? Libre rata Irmã em Jung, hoje passou Pôzdravim na mão Eu sei Orcãne Aqui engarei ama Outro engarei ama Cipusat Tipa, che vende Corcãne Cipusat Me parece che vende Chiariza Chimilca Tu te vai cair Tava Achei O gudevesque Mavela matral E novo matral E se tõe Macedu Ngarella ma chikëri Ngarella ma za Makedonio O gudevesque Amém, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que nem morriam. Morriam suficientes. O que é isso?